O Rá, o segredo agora é outro, vitamina para a lua recuperar o dedo, um bicho, graxa de moto, graxa de moto, coração de galinha com sangue, um real de 51, uma toscana, um ovo, uma uva, se você tiver nas outras redes sociais, vê esse vídeo completo no Youtube, beleza? Agora galera, um tomate pônei, gengibre e orgute, não pode faltar, e orgute, isso aqui galera, feijoada, feijoada, joga um pouquinho de feijoada, por causa de porco caindo, nossa senhora, joga outro ovo, o famoso leite de boi, olha o bis onde está, o bis, agora galera, o segredo aqui, como é o nome disso, bacon, bacon, 10 reais de bacon, 10 reais de bacon, 10 reais de bacon, espinafre, joga espinafre, joga espinafre, galera, você quer crescer? Ficar mais largo do que cama de casal? Chama nesse contato que está passando na tela, e vem fazer parte do Team Muralha, dieta, simples, você vai gastar pouco, mas você vai obter o resultado, qual é o resultado que tu quer? Abdômen trincado? Qual é o resultado que tu quer? Não caber na tela do aparelho iPhone 12 Pro Max? Trícipe? Mostra? Vem comigo, se você é homem ou mulher, maior de idade, se você é atleta ou não é atleta, vem comigo pai, vem comigo, espinafre, uma mão de espinafre, Tem que pegar um negócio para cortar aqui, pepino, beterraba, beterraba, água tônica, estuespés, estuespés, é uma marca muito top de água tônica, estuespés, beleza? Aí galera, não esquece também o Sucrilho Keltz, Sucrilho Keltz, não pode faltar, Sucrilho Keltz, aí galera, meu brother Victor Lellis tem que tomar essa vitamina, jogar um brother aqui, isso aqui é a ração de cavalo, que é a purina de cavalo, um pouquinho, para animal de grande porte, a página Rossi Pro, também tem que tomar, meu brother aí, Rossi Pro, ele está vindo para cavalo doido, né? Que ele pediu logo para o ar e vai ter. E aí galera, você vai, simplesmente, bate, bate, bate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Big Boga Brasil, vai lá, hein? É nóis. Estou em jejum, você acredita? Qual o segredo aqui? Se eu parar, eu morro. A carniça da feijoada, bicho. Um abraço para o meu irmão André, minha irmã Sandra, Lilo, Doca, Aninha, especialmente para minha mãe Sônia, estamos juntos, é nóis. Um abraço, um abraço. Líder É líder E o brabo tem nome Muralha É nós fui E a água é Nem lembro